Eu falo muito de Reich, eu sou um discípulo de Reich, dos neo-reichianos. E aí eu falei assim, acho que o pessoal não sabe tanto sobre a história de Reich, como é que ele chegou até aqui, como é que Reich começou a mostrar esse caminho que eu trilho com uma alegria, um prazer enorme, porque isso me ajudou demais a ser o profissional que eu sou hoje. E aí eu vou colocar a história de Reich. Reich nasceu em 1897 e faleceu em 1957. Eu tinha uma idade quando o Reich faleceu, nasci em 56, né? O pai dele, muito autoritário, o pai dele, como é que era o nome dele? Leon, e a esposa era Cassilde, alguma coisa assim. E aí tem o Reich e tem um outro irmão que é o Robert, acho que é Robert, é isso mesmo, Robert. Então o Leon eu lembro que parece uma coisa meio autoritária, né? Mas o nome não tem tanto a ver. E aí o que acontece? Esses dois, o casal e esses dois filhos, eles vivem lá numa região da Austro-Húngaro, que naquela época, antes da Primeira Guerra Mundial, eles viviam lá. E ele foi educado. Eles viviam numa propriedade rural. E é interessante essa característica, né? Porque o Freud, ele era urbano. Então o Freud vem de cidade grande e tal. Um outro tipo de cultura. E aí o Reich, ele vem do mundo rural. Do mundo do mato, da criação dos bichos, da natureza. E o Reich, ele teve uma formação, a educação, dentro da propriedade que eles tinham lá do pai. E aí os pais, eles contrataram alguns professores que iam fazendo a educação dele. E aí teve uma coisa trágica. Se eu não me engano, quando ele tinha em torno de 14 anos, aconteceu um problema lá, porque a mãe do Reich se envolveu com o professor que ia lá ensinar os filhos. E o Reich viu essa história. E aí o pai pressionou, pressionou, e aí o Reich acabou contando essa dinâmica. E assim que isso aconteceu, ele foi colocado para uma outra cidade, para ele fazer a educação dele em uma outra cidade. E nesse período, depois que aconteceu isso, o pai começou a maltratar a mãe, ter um monte de problemas. E a mãe faleceu. Faleceu depois da terceira tentativa de suicídio. E logo depois do falecimento do pai, da mãe, desculpa, o pai também faleceu, teve um problema. Aí de uma hora para outra, o Reich, lá com 17 anos, ele teve que assumir a propriedade dos pais lá, e tinha um irmão, o Robert. Então veja que situação. Quando eu estou colocando isso, você vê a dinâmica sistêmica de onde veio o Reich. E aí ele vem nessa situação, o que acontece? Bem exatamente nesse período, quando ele assume a fazenda, se não me engano, em 1914, acontece o quê? Começa a estourar a Primeira Guerra Mundial. E aí o local que ele está, começa a ser invadido ali pelos soldados russos, e aí a coisa começou a complicar. Ele entrou no exército, ele participou da Primeira Guerra Mundial, se não me engano, ele serviu ali na região da Itália, não tenho a minha certeza, mas ele passou pela guerra. E uma coisa que impressionou demais o Reich, essa capacidade do pessoal começar a matar uns aos outros, sem sentimentos, e fazer uma coisa meio mecânica, e aí isso chamava demais a atenção dele. Assim que terminou a guerra, ele não conseguiu rever a propriedade que estava lá, que foi tudo perdido, aí ele foi para Viena, e aí como a vantagem de ter sido um soldado lá, soldado ou não, ele foi cabo e tenente, se não me engano. Ele começou a ter alguns benefícios e pôde entrar na universidade, ele estava com problemas financeiros, ele entrou na universidade, aí primeiro ele entrou no curso de direito, mas logo em seguida, na mesma universidade de Viena, ele já foi para a medicina. E aí na medicina, dentro da própria faculdade de medicina, ele começou a trabalhar muito com dinâmicas de sexualidade, então tinha um grupo que se reunia lá, que trabalhava com isso, o Reich, durante a faculdade de medicina, começa a entrar em contato também com as ideias psicanalíticas de Freud, e assim que ele se forma em medicina, ele começa a participar ativamente da psicanálise lá de Freud. Só que a psicanálise de Freud, nessa época, é muito diferente da psicanálise que nós temos hoje, né? Basicamente eles não tinham muitos recursos, existia uma situação assim, a teoria era bem interessante, mas a prática, a prática era muito restrita. Então, a prática era muito restrita, então assim, não tinha muitos recursos para trabalhar. Os resultados práticos eram muito poucos, então basicamente o que eles faziam era associação, trabalhar com associação, associação livre, aí ficava com associação, mas a teoria era interessante, mas a prática era complicada. E aí teve, quanto foi? Acho que foi o sétimo congresso, foi, sétimo congresso de psicanalítico, e aí até o próprio Freud estava falando sobre essa situação que precisava ampliar os recursos práticos, né? E aí o Reich, em cima dessa ideia, compartilhando com Freud, que o Freud ficou entusiasmado com essa ideia, o Reich propôs, junto com outros psicanalistas, começar a trabalhar nessa dinâmica da prática e ver por que a psicanálise com a teoria é tão interessante e a prática a coisa não avançava. Então, como os casos que não tinham tanto sucesso, então, por exemplo, começava a entrar no tratamento e aí não tinha um sucesso adequado. Então, o resultado não era bom, ou então, pessoas que tinham resultado, mas daqui a pouco voltavam para o padrão. E aí, ele, junto com, se não me engano, mais sete psicanalistas, começaram a trabalhar nessa área e investigar isso aí. O Freud adorou essa ideia. Inclusive, o Freud também estava querendo ver como é que podia ampliar melhor a prática. E, nesse período, se não me engano, foi até 1930. Esse sétimo congresso foi em 1922. então, ele começou, ele pegou a chefia desse grupo em 1924, foi até 1930. Antes eram os outros dois psicanalistas que eram mais experientes, mas depois ele assumiu de 24 a 30 a condução dessas pesquisas. E foi exatamente aí, olhando toda essa dinâmica, e aí o Freud começou, o Freud, desculpa, o Reich, ele começou a ver uma série de pontos importantes dentro da dinâmica, da prática, da terapia. E aí, o Reich acabou desenvolvendo a análise do caráter. O Reich, ele começou a ver, o Ferenzi também tinha isso, era uma dinâmica mais direta, não ficar tão passível, mas fazer algo direto. E o Reich começou a ver que precisava fazer uma dinâmica mais direta para fazer o tratamento, não ficar aquele vai, vai, vai. E o Reich, ele começou a observar uma coisa importantíssima dentro desses estudos. Então, ele começou a ver transcendência negativa, começou a trabalhar muito com resistência, mecanismo de defesa. Então, ele trouxe uma riqueza muito grande também para a psicanálise em várias dinâmicas disso, que aconteciam dentro dos fenômenos da psicanálise. Então, isso ajudou a enriquecer muito a técnica da psicanálise dentro desse grupo. mas especificamente o Reich, dentro desse trabalho, ele começou a desenvolver aquilo que foi a maior, não sei se eu posso dizer que seja a maior, mas foi algo assim importantíssimo da contribuição dele para a psicanálise em geral, que é a análise do caráter. E aí, o que acontece com a análise do caráter? O Reich, ele fez uma mudança radical na forma de olhar para o cliente. a mudança foi. Então, assim, então, primeiro, olhar para o cliente, olhar para o cliente, fazer o contato com o cliente. A técnica básica da psicanálise era o cliente no divã e o psicanalista fora da visão. E aí, trabalhava-se com o conteúdo verbal. E aí, o Reich trouxe uma mudança fundamental, que é assim, ele fala assim, mais importante do que o cliente fala é como ele fala, como ele se expressa, como ele verbaliza, como o corpo dele funciona em relação a isso. E aí, essa é a grande sacada da análise do caráter, porque é assim, é o como o indivíduo se expressa. Você entendendo como ele se expressa, como o corpo dele funciona quando ele vai entrar na relação, falando as coisas, esse como é a base da análise do caráter. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Uma vez, estava atendendo uma cliente, uma vez, sempre, mas é um exemplo. Aí, estou lá atendendo a cliente, aí, eu pergunto as coisas para ela, eu começo a observar. Bom, primeiro tem o corpo dela que já dava uma dica. Ali tinha um traço muito forte de histeria e também tinha uma oralidade escondida ali. E aí, ficava naquela dinâmica que eu falo sempre, se você me conhece bem, eu falo sempre uma dinâmica assim, tem a resposta espontânea, pensada e maquiada. Aí, a dela ficava sempre entre pensada e maquiada, pensada e maquiada, espontânea, eu não saía. Aí, a boca travava, ele ia para cima, o olho caçava alguma coisa, às vezes, ela mudava o assunto, eu perguntava uma coisa, ela mudava o assunto, quando ficava lá, ela ficava pensando e maquiando, eu falei, que interessante. Isso é o como ela se expressa. Veja, e nesse como ela se expressa, aí perguntava do problema, ela não falava do problema. Quando eu entendo essa dinâmica, aí eu falei assim para ela, olhei para ela e falei, sabe o que acontece com você? A sensação é assim, parece que eu já estou vendo como é que a sua mente funciona. Você tem uma dificuldade de expressar. A informação, ao invés de sair daqui de dentro, a informação sai daqui. Cada vez que você joga essa informação, você primeiro precisa passar num filtro, e você precisa cuidar, porque fica assim, o que será que o Fernando vai pensar se eu falar isso? Então, assim, você prepara, e você vai preparando a sua fala. Só que não tem nada a ver com o Fernando, isso é um mecanismo que você faz, isso é um mecanismo de defesa que se chama racionalização, eu vou aqui colocar na cabeça e organizar tudo isso, porque isso você começou a fazer lá atrás com a sua mãe, porque você não podia falar espontaneamente tudo o que acontecia com você. A dificuldade de você falar, por exemplo, da sua dor, do seu problema, também vem desse lugar, porque você foi treinada a ocultar os seus problemas e não levar o problema para ninguém, porque quando você leva o problema, provavelmente, lá com a sua mãe, quando você levava o problema, não tinha um acolhimento e não tinha um cuidado em relação a você. Talvez fosse um bloqueio, talvez fosse um ataque, mas algo assim, você não sentiu a vontade de trazer o problema. E aí fica com uma dificuldade muito grande de confiar que alguém seja capaz de olhar para você. E aí você precisa montar um personagem para a pessoa. O personagem que você está montando é assim, que personagem é esse que vai agradar ou vai ser possível ser visto lá fora? E isso foi o que aconteceu com você, com a sua mãe e essa dinâmica, provavelmente, isso aqui ocorreu em torno de uns três anos de idade. E olhando para você, dá para perceber a linguagem do corpo que esse feminino que você está montado é um feminino montado pelo pai. Não é pela mãe, é um feminino para agradar o papai. Porque provavelmente você buscou no pai e as carências infantis você não encontrou na mãe. E aí faz uma grande confusão. Por quê? Porque quando você vai para o relacionamento com o masculino, você está esperando que o homem dê a você o que a sua mãe não te deu. Porque foi a primeira relação com o homem que era o seu pai. E aí misturou a figura o masculino com necessidades infantis. E aí conforme eu fui falando isso, conforme eu falava, a expressão do corpo dela ia ficando assim. E aí eu estava vendo que cada vez que eu falava a reação do corpo era tipo, acertei, entrei. Aí fui, fui, fui falando mais um monte de coisas lá para ela. Eu falei assim, estou no filme certo ou não? Ela olhou para mim, como é que você sabe tudo isso? Como é que eu sei? Olhando o como ela se expressa, o como o corpo dela se comporta, o como ela construiu esse corpo, como, como, como. Veja, isso é análise do caráter. Quando você tem a capacidade de trabalhar na análise do caráter, o que acontece? Você pode ver que aquele corpo vai te passar um monte de informações. as informações que o corpo vai passar, primeiro, tem uma leitura passiva do corpo. Na leitura passiva do corpo, você olha para ele, ele te dá um formato e esse formato tem a ver com o que? Com o fenótipo, que é a influência do meio. O que aconteceu nessa influência do meio nas várias fases de evolução dessa criança que foram moldando esse ser para se relacionar com o mundo aqui fora? O primeiro referencial do mundo aqui fora foi o útero materno. O mundo aqui fora, o primeiro grande referencial é o mundo emocional da mãe. O mundo intruterino. Que é tão importante essa fase, mas tão importante para escrever a história dela durante a infância. É óbvio que isso aí não durou muito tempo, porque já se sabe, já está mais comprovado que o mundo intrauterino está lá e já escreve muitas coisas nesse corpo. Não só escreve no corpo. O que acontece? No mundo intrauterino é onde vai formar o corpo. Então tem o ovo, esse ovo está aqui, e aí ele começa a se multiplicar em várias células, e aí conforme ele multiplica ele passa para uma outra fase que é a diferenciação. Então o que é isso? Tem um monte, um bloco de células, esse bloco de células são todas iguais, todas iguais, e aí o que vai acontecer é que conforme vai construído o corpo, e não é só o corpo do ser humano, não, é tudo igual, é do sapo, é do peixe, é do jacaré, da girafa, da barata, é tudo a mesma coisa. Então o que vai acontecer? Essa célula, que é a única, essa célula tronco, ela divide em três camadas, três, três camadas. Essas três camadas, o nome é muito simples, é ecto, meso e endoderma. Ectoderma, mesoderma e endoderma. Ecto é fora, endo é dentro, meso é meio. Simples, bom, simples, né? Os nomes são meio esquisitos, mas se você olhar tem uma lógica, e é simples. Então quando tem essas três camadas, imagina três camadas uma em cima da outra, então vou pegar aqui, faz em conta que aqui tem as três camadas, tá? Aí o que acontece? Dentro do útero, tá aqui, as três camadas, aí isso aqui, ó, vai juntar com a parte de baixo. Aqui dentro do útero não é baixo, né? Não tem nem em cima nem embaixo, juntou. Aí o que aconteceu? Fez um tubo, e aí tem um tubo, a camada ecto fica aqui fora, a camada endo fica aqui no meio, e a camada meso fica no meio das duas camadas. Aí deu pra entender o que é ecto e endo e meso. Então primeiro é assim, depois faz assim. Então nós somos, no fundo, oriundos de um tubo, um tubo feito de três camadas. E dessas três camadas vão surgindo os órgãos, todos os nossos órgãos. Isso é o período da embriogênese, da organogênese, a formação dos órgãos. Tá, e o que que isso aí tem a ver, que você tava falando do raixo, tem tudo a ver, tudo a ver. Quem põe um foco muito grande nesse mundo intrauterino é uma abordagem neorraixiana que chama biosíntese. Então a biosíntese fala muito desse conceito do mundo intrauterino, da formação. E por quê? E aí a biosíntese traz algo que são os afetos intrauterinos. E os afetos intrauterinos, a biosíntese veio do David Boadella, que é um neorraixiano, inclusive ele tem um livro sobre o raixo, chama Nos Caminhos de Raixo, muito legal, que vai contando a história de Raixo e como é que ele chegou e como é que ele foi evoluindo. Raixo é um fenômeno, ele foi evoluindo um monte de coisas, ele foi lançando um monte de ideias e pegando outros e pegando outros. Aí essas ideias todas que ele foi lançando, alguns pegaram e desenvolveram. Então, por exemplo, o próprio Boadella pegou essa ideia dele e começou a desenvolver e criou uma abordagem, que é uma abordagem neo-raixiana, então em cima da ideia do Raixo, aprofundou, e aí ele põe um foco muito grande e aonde? No mundo intrauterino. Eu não falei das três camadas? Então, as três camadas estão aqui. Eu estava falando que o mundo aqui fora vai moldando esse ser. Então, dependendo do estímulo que vem de fora, esse ser vai se relacionando com o mundo e esse corpo dele vai se moldando aquilo que o afeta. Primeira dinâmica do mundo aqui fora, mundo intrauterino. Você, eu, dentro do útero da nossa mãe, estávamos lá e nos desenvolvemos nessa dinâmica. E aí vem os afetos intrauterinos. Quem criou esse termo não foi o Boadela, foi o Francis Mott, lá na Inglaterra. Mas o Boadela catou isso aqui, achou excepcional, como eu também achei, e trabalho com isso. Aí o que acontece? Não tem as três camadas? Imagina as três camadas. Aí fica assim, o afeto intrauterino é aquilo que vai promover, colocar mais energia em uma camada ou em outra. Então a distribuição da energia entre as três camadas vai mudar. Se tem uma energia maior para o ectoderma, esse ser, ele vai começar a desenvolver o corpo, os órgãos, de uma forma diferente. Veja, veio do mesmo ovo, vem as três camadas, é como assim, pó da aduba, alguma coisa. Então o que acontece? Dependendo do mundo aqui fora, do mundo intrauterino, vai promover o desenvolvimento desse embrião de uma forma diferente. Se a energia, por exemplo, estiver mais conectada com o mundo endodérmico, com o folheto endodérmico, e esse afeto chama afeto umbilical, que tem a ver com o quê? A endoderma tem a ver com a energia dentro. Então assim, aquilo que vai ter relação com alimentação e respiração. Fernando, você está louco? A criança não come e nem respira dentro da mãe. Cordão umbilical é o sangue. Essa alimentação e esse fluxo do oxigênio e comida vem pelo sangue da mãe, que aí depois, em contato com a placenta, o sangue do bebê absorve, pega a alimentação e o oxigênio que vem da mãe. Dependendo da quantidade, do fluxo de sangue, de energia, de oxigênio, de comida que vem lá, é o que vai alimentar o bebê. Então esse afeto umbilical, dependendo da intensidade, da característica, vai promover um crescimento maior ou menor de características desse folheto endodérmico. E esse folheto endodérmico que vai acontecer, ele vai dar origem a uma estrutura, lembra do tubo? Eu falei do tubo, né? Tubo endodérmico. O tubo endodérmico começa aqui na boca e vai terminar lá no ânus. E esse tubo, ele dá origem a dois sistemas importantes que são os sistemas que você, que eu, temos para pegar a energia do mundo aqui fora. É o que a gente pega no mundo e põe dentro de nós. Sistema respiratório e sistema digestivo. Sistema respiratório e sistema digestivo tem a função de fazer o quê? Pegar a energia daqui de fora e colocar a energia dentro. Dentro, tá? Então o que que acontece? O nosso organismo, o desenvolvimento desses dois sistemas tem a ver com o afeto umbilical, como a dinâmica dessa mãe em relação à energia vai afetar o desenvolvimento dessa criança, desse embrião. O outro, esse é o endoderma. Aí tem o mesoderma. Tem três, né? Endo, meso e ecto, né? Então aqui, o mesoderma. O mesoderma, ele tem a ver com a ação, com o gasto de energia. Então o que que ele vai fazer com essa energia? Essa energia, ela vai se expressar através do quê? Da musculatura desse embrião, ou desse feto que tá se formando. Então, dependendo do estímulo que vai pra esse folheto mesodérmico, que tem a ver com a ação, nesse folheto mesodérmico da ação, o que vai acontecer é as estruturas, os órgãos que tem a ver com a ação, vão ser moldados, estimulados, ou ou não, por esse afeto. Chama afeto cinético. cinético com C. Lembra de cinema, cine, quer dizer movimento. Então, dependendo da dinâmica de movimento, tanto o movimento da mãe, como o movimento da criança, e a reação que a mãe tem ao movimento da criança, se estimula ou se bloqueia, o que vai acontecer é que esse afeto vai desenvolver, mais ou menos, as estruturas mesodérmicas. Sabe quais são as estruturas mesodérmicas? São aquelas voltadas pra ação, e aí fica assim. Músculos, ossos, articulações, ligamento, tudo isso aqui é ação concreta. E outra dinâmica importante é aquela que leva o sangue, a energia, pra cada parte do corpo. E aí é o sistema cardiovascular. Então o coração, não é o músculo, tá aqui, levando a energia pra todas as estruturas. e ossos e músculos e articulações que vão executar movimento aqui fora. Isso aqui são as estruturas vindo pelo meso que são influenciadas pelo afeto cinético. Aí tem um outro afeto que vai pegar a camada do ectoderma. Esse afeto chama afeto da pele fetal. Esses nomes aí tudo é o Francis Mott que colocou. Esse afeto da pele fetal que vai na camada ecto que é de fora tem a ver com as percepções que o indivíduo tem com o mundo aqui fora. A percepção, visão, olfato, paladar, audição e tato. Então, isso é como eu consigo perceber o mundo aqui fora. Então veja, o endoderma eu ponho ele aqui dentro. É mexer aqui dentro. Tem a ver com sentir. o mesoderma tem a minha expressão, o meu movimento com o mundo aqui fora. Tem a ver com agir. E o ectoderma, sistema nervoso, órgãos, os sentidos tem a ver de como eu vou lidar com esse mundo aqui fora. Como é que o mundo está acontecendo aqui fora e como é que eu vou organizar o mundo aqui fora com o mundo aqui dentro para eu me expressar no mundo aqui fora. E aí é o afeto da perifetal que tem a ver muito com o pensar. Veja, são três dinâmicas importantes. Mundo emocional, endoderma. Mundo muscular de ação, mesoderma. E o mundo do pensar, ectoderma. Então, sentir, pensar e agir. E olha que interessante que quando você começa a ter uma noção disso, você vê que o corpo está falando sobre isso. O corpo fala sobre isso. O corpo mostra para você. Se você vê um indivíduo, por exemplo, que ele tem muita energia do pensar, você acha que a energia dele está onde? Na musculatura? Na barriga? Respirando? Não. Ele está aqui. Você vai ver que quando você conversa com a pessoa, você olhando para ele, você vai ver que a energia dele é ascendente. Aqui é o grande foco. A energia dele está aqui em cima. Ecto, ecto, pensar, sistema nervoso. Aqui, ele está aqui. A energia vem para cá. Você pergunta, conversa com ele, a energia vem para cá. A energia vem para cá. Você conversa com ele, ele olha para cima, ele fica aqui. A energia está aqui em cima. Se você vê um indivíduo que tem um desenvolvimento mais mesodérmico, você vê o corpo dele em ação. Se ele não para quieto, ele está sempre mexendo em alguma coisa. A musculatura dele é bem desenvolvida. E ele o tempo todo precisa fazer algo. Então, é uma forma de funcionar. Ele tem uma energia voltada mais para esse mundo mesodérmico. E para a parte do endoderma? Aí você vai ver um indivíduo mais arredondado, captando mais energia, pegando energia e acumulando energia, porque o foco é pegar energia. E aí você vê um corpo completamente diferente. Por exemplo, imagina a seguinte situação. Você vai viajar com um amigo seu. Se você vai viajar com um amigo seu, por exemplo, lá para a França. Então, vai lá. Você vai para Paris. E aí, qual é o interesse desse amigo? Se ele é endodérmico, o turismo dele vai ser voltado para quê? O que ele já vai sair do Brasil, já montado, vendo o que ele vai fazer? O que é? Comer. Beber. É. Ó. Tudo que vem por aqui. Então, ele vai ter a lista dos restaurantes. O que ele vai querer? O foco dele é, olha, mas tem um monte de vinhos e tem queijos e tem o macarrão e tem um monte de comidas e a gente pode ir nesse restaurante e tem nesse e tem nesse. O foco dele é trazer esse Paris à França através do mundo da culinária, do mundo dessa percepção, dessas sensações. É isso que vai fazer o grande prazer da viagem dele. Agora, se você vai viajar com um indivíduo que é mesodérmico, mesodérmico, ele vai querer é caminhar pela cidade, se bobear, ele vai querer escalar, ele vai querer subir nas montanhas, ah, vamos subir no céu onde, vamos pra cá, vamos pra cá, vamos até onde, vamos caminhando pra lá, vamos caminhando pra cá, vamos conhecer novas coisas, vamos fazer exercícios, vamos pedalar, ah, vamos fazer um passeio de pedal, que a gente tem um barco, que a gente vai, a gente fica pedalando, a gente vai conhecer novas histórias, não, vamos caminhar, vamos fazer um tracking, vamos fazer, esse é o grande foco do mesodérmico, porque é isso que vai dar o prazer pra ele, é onde está associado uma coisa de prazer, aí se você pega um ectodérmico, o ectodérmico, nossa, vai querer ir lá no quartier Latam, vai ver nas livrarias, vai aonde, vamos ver o museu, vamos ver um monte de arte, vamos ver se é aqui, é o mundo aqui fora, que eu estou aqui, e aí é interessante, que aí você vai ver que na viagem, todos eles são seus amigos, mas cada um tem um interesse particular em alguma coisa, adivinha por que tem interesse? Porque dentro dele está desenvolvido uma dessas camadas a mais, e isso faz com que esse indivíduo, ele tome decisões, busque caminhos que estão orientados por aquilo que ele desenvolveu, sabe aonde? Dentro do mundo intruterino, dentro do mundo intruterino, já começa ali, e aí tem uma história que é assim, ah, vamos pegar células clone, então tem uma história que eu falo muito que é assim, vamos fazer o seguinte, para o Brasil ser o eterno campeão mundial de futebol, nós vamos pegar uma célula clone do Pelé, e vamos desenvolver essa célula clone para desenvolver um monte de Pelés pela vida aí, aí nós vamos ter assim, vamos ser campeões mundiais o tempo todo, nós vamos ter 10 Pelés ali, não sei se o Pelé é bom de goleiro, de goleiro a gente pode pegar clone de outro, mas aí 10 Pelés, aí eu vou fazer uma seguinte pergunta, você acha que se eu pegar uma célula clone do Pelé, colocar em uma mãe, vai nascer um Pelé? Se eu pegar essa mesma célula clone, colocar em outra mãe, em outra mãe, em outra mãe, você acha que vai nascer todos os, são Pelés, que são, cara, são uma habilidade absurda no mundo do futebol, que vão dominar, que vão fazer isso? Você acha que vai nascer um monte de Pelés iguaizinhos? Geneticamente, sim, se você olhar geneticamente, todos lá são Pelés, mas se bobear, de uma mãe vai nascer um que não gosta nem de andar, ele só gosta de ficar comendo, vai virar um gordinho, uma coisa assim, mais cheinho, porque ele vive ali, quietinho, grudado na manha, fazendo essas coisas. Tem outro que pode ser mais atlético, mas de repente não tem nada a ver com futebol, ele pode fazer uma outra coisa, mas pode ter um que vira lá um gênio da cabeça, sei lá, ele vai ser bom para jogar xadrez, talvez, ou para ler livro, para escrever, para ter criatividade. Ele fala assim, mas não é o mesmo DNA? É, só que o mundo introterino que desenvolveu essa forma inicial do ser é completamente diferente, é muito diferente. E aqui vem, por isso que eu estou te falando que esse mundo introterino introterino é essencial, porque já vai moldar esse corpo e vai criar padrões de funcionamento no corpo, que esse padrão de funcionamento ele vai levar a como esse indivíduo vai funcionar na vida, o jeito dele sentir, pensar e agir. Isso antes de nascer, é dentro do útero da mãe. Tanto é que dá para fazer, por exemplo, uma leitura do bebê. Quando você vê o bebê que nasceu, você já tem uma noção de como ele funciona, o que está acontecendo ali. Então, quando você olha para o bebê, você pode fazer uma leitura. Uma leitura do quê? Do que aconteceu no mundo introterino. E aí, quando vem essa dinâmica do mundo introterino, que é o tal do fenótipo, que já começa aí, você vê que é o mesmo DNA, mas a forma como estimulou essas três camadas muda e muito a dinâmica dessa criança. Eu estava falando, a criança nasce, você pode fazer uma leitura corporal daquela criança. Uma vez eu vi uma criança, eu já conheci a mãe, fazia um tempo que eu não a via, e aí, de repente, encontro com ela casualmente, e ela estava lá empurrando o carrinho do bebê, e falou, opa, nasceu o filho, eu sabia que ela estava grávida, fazia um comecinho da gravidez, eu sabia que ela estava grávida. Aí, quando eu olhei da criança, eu olhei e falei, me chamou a atenção, principalmente aqui, esse anel ocular. falou, opa, teve algum problema ali durante a gravidez, aconteceu algo. E estou olhando para a criança, falei, aconteceu alguma coisa, a criança acha que devia ter um ou dois meses, eu falei, isso aqui é alguma coisa do mundo intrauterino. A forma, o jeito, como a energia que estava ali naquele olhar, eu falei, e aconteceu algo. Eu ia conversando com a mãe, aí, descubro, a mãe vai lá, eu falo umas perguntas aqui, querendo saber, não querendo saber, pergunto, mas, ela contou, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa que, durante a gravidez, a mãe dessa mulher que está grávida, a mãe da mulher, estava com câncer, e faleceu, durante a gravidez. E até falava, minha mãe não conseguiu viver o suficiente para ver o neto na hora que nasceu. Ela faleceu ali no período do segundo para o terceiro trimestre. Agora, imagina a dor dessa mãe, dessa mulher que está grávida, com a mãe falecendo, e, ao mesmo tempo, ela tem a alegria de ser mãe e tem a tristeza de ver a morte da mãe com câncer, sofrendo. Então, essa dinâmica chegou até a criança. Olhando, falou, teve algum problema aqui, teve alguma dor nessa dinâmica de gravidez. e isso afeta? Claro que afeta. Então, a mãe, a mãe é a interface do mundo aqui fora. Dependendo de como ela está lidando com o mundo aqui fora, ela passa essa informação para dentro. E o bebê vai recebendo as informações que a mãe vai passando. E nisso, é impressionante, molda o corpo da criança. Você quer ver uma outra história que eu conto que é muito, muito didática para entender isso aqui? eu tenho um sobrinho e aí, eu tenho mais de um sobrinho, eu tenho vários, mas estou falando, tem um sobrinho específico. Essa criança nasceu e a mãe veio para mim e perguntou assim, Fernando, você que trabalha com essas coisas aí, tem uma característica dele que eu não entendo direito, não sei o que ele fica fazendo, ele faz sempre isso, mas o que é que acontece com ele? Ele fala assim, ah, ele está lá dormindo, isso é bebezinho, está lá dormindo, toda vez que ele dorme, o pé dele fica chutando assim, fica mexendo, tem um pé, um pé fica assim, e não para, ele está dormindo, mas o pé dele está assim, o pé dele está assim. O que é isso, Fernando? E aí, se você está aí desse lado, você ainda não contou, você não ouviu essa história, essa história eu estou, eu estou contando essa história e a Siri aqui está querendo participar, olha, está contando, ô Siri, vai dormir, pronto, vou desligar a Siri aqui, e aí, onde é que eu estou? Ah, ele fica chutando, o que seria isso? Bom, se ele está chutando e fica mexendo, o que eu estou vendo aqui? Uma atividade mesodérmica, só que é um momento onde ele devia estar parado, só que ele não está parado, ele está dormindo, mas o pé está em movimento, se você entender o que é isso, eu olhei e falei assim, eu já sei o que é isso aqui, eu falei, a questão é o seguinte, quando ele estava dentro da sua barriga, cada vez que ele se movimentava, você ficava feliz da vida, não era, ah, ela falou, é, nossa, só tinha um problema, quando ele parava de se movimentar, porque o bebê dentro da sua barriga também dorme, mas quando ele parava de se movimentar, você provavelmente entrava em estresse e ficava tentando cutucar para ver se ele mexia, porque começava a ficar uma situação de, será que aconteceu alguma coisa, está tudo bem com ele, então, quando ele dormia e era para ficar quietinho, e isso a criança faz dentro do outro, dorme também, descansa, o que está fazendo, você precisava que ele manifestasse alguma coisa para você ficar, assim, tranquila e tudo bem, então, quando você entrava em estresse, então, assim, cada vez que ele dormia e parava a movimentação, você ficava no estresse, quando você fica no estresse, o que acontece com o útero, o útero fica endurecido e frio, ele contrai e fica frio, frio por quê? Porque o sangue não vai com uma fluência maior, porque se está no estresse, o sangue vem para fora e não para dentro, então, ele percebeu que a hora que ele dormia, a situação ficava desconfortável, porque a mãe entrava em estresse, aí ele desenvolveu um mecanismo que é assim, a hora que ele dorme, ele fica chutando para a mãe não entrar em estresse, então, ele aprendeu que dormir precisava ter um movimento, aí ela olhou para mim e deu risada e falou assim, nossa, Fernanda, é exatamente isso que acontecia, então, agora, ele desenvolveu esse mecanismo, desde o mundo intruterino, depois vai passar, mas, ele aprendeu que para dormir, ele precisa ficar chutando, tipo assim, eu estou bem, mas fica desenvolvendo esse mecanismo, é uma interação desse bebê com a mãe aqui fora, e aí a criança também vai criando mecanismos para que essa mãe fique bem e a relação fique bem, e aí não é à toa que ele tinha uma característica bem mesodérmica em geral, porque quanto mais ele se movimentava dentro da barriga da mãe, mais a mãe ficava feliz, relaxada e tranquila, e era bom para o bebê, mas se ele parasse, então ele criou sempre uma dinâmica de movimento, era um bebê mesodérmico, entendeu como dá para fazer leituras e ter noção do que aconteceu, porque a hora que esse bebê se moldou e foi desenvolvendo esse corpo e as funções que ele tem, você consegue entender quais são as dinâmicas que aconteceram lá, então, esses dois exemplos que eu dei aí, acho que ajuda muito a você ter noção de como fazer uma leitura corporal até ter a noção que o mundo intruterino já vai comandando esse corpo, lembra que eu te falei do Pelé, sabe quando vai nascer um outro Pelé igual aquele lá, acho que nunca mais, pode nascer até melhor, pode nascer até pior, não sei, mas igual, por quê? Porque esses fatores que levaram esse Pelé a ser o Pelé, primeiro tem que ter uma mãe que de alguma forma estimulou esse Pelé a desenvolver essas três camadas no equilíbrio melhor, por quê? e aí desenvolver bem a parte mesodérmica, mas para ele funcionar como Pelé precisa ter o ectoderma dele também, porque ele planeja, ele organiza, ele faz, então ele tinha que ter um desenvolvimento, ou ele teve um desenvolvimento com afetos, que é a hora que essa criança nasceu, e é claro que aí tem a infância também em cima disso, o quanto foi estimulado ou não para seguir por esse caminho, então, mas dentro do mundo intruterino, se tivesse o mundo intruterino, por exemplo, nasceu uma criança, tivesse uma dinâmica muito mais ectodérmica, você podia pôr em tudo quanto é escolinha de futebol que nunca ia virar um Pelé, talvez até jogasse bola, talvez até, mas virar um Pelé não viraria não, por quê? Porque faltou algo de base, então, do mesmo jeito que tem características, você vê assim, aquilo foi em cima de dinâmicas que aconteceram, a questão é que as três formas de funcionar têm qualidades e têm coisas muito interessantes, as três, a questão é se ficou mais endodérmico, não vai esperar que uma atividade mesodérmica vai ser bom, até pode fazer, mas não é aquilo que vai dar o tesão maior, lembra dos viajantes para a França, cada um vai ter um tipo de viagem, todos estão indo para a França, mas cada um vê uma dinâmica diferente, cada um tem uma característica diferente, eu estou falando isso porque eu passei por uma situação, exatamente, quando eu estava falando eu passei por uma situação dessa, eu e a Carla viajamos com um casal de amigos nossos que a gente gosta muito e foi uma viagem muito interessante nesse aspecto, que era assim, o marido é endodérmico e ela é ectodérmica, e aí chegava na hora lá, ela queria ver os museus, ela queria ver um monte de coisa, e aí ele não, não, mas a gente tem que almoçar porque vai fechar, porque a gente tem que jantar, tipo assim, aí ficava, o que era prioridade, era interessante ver essa dinâmica entre os dois, porque eram duas viagens diferentes para os dois, ela queria saber de comer, ela queria ver um monte de coisas, ver arte, ver museus, ver não sei o que, e ele não, porque o foco da viagem seria, ele tinha uma lista de restaurantes, onde ir, o que fazer, como fazer, e tudo aqui, comida que eu não posso perder, o que que eu não posso, então era muito interessante isso, porque a dinâmica que estava acontecendo entre o casal e os conflitos que aconteciam em relação a isso, não, mas se a gente for agora vai perder a hora do almoço, e ela lá querendo saber almoçar, e ele, não, mas não pode, porque nesse horário, e olha, as coisas que fecham, então, olha aqui onde a gente está, tem um restaurante que é muito bom, que tem isso e aquilo, porque tem um guia Michelin, porque tem, assim vai, muito interessante, agora, é ruim, é bom, não é nem ruim, nem bom, são características diferentes, características diferentes, são dinâmicas diferentes, como cada um prioriza, toma decisões, e isso vai levar o que? A consequências lá na frente, muito interessante essa dinâmica, e aí voltando para o Reich, eu estou falando aqui, o foco sempre foi Reich, né, voltando para o Reich, o que que acontece? Aí o Reich, como falou, o como é importante, aí o Reich, dentro das fases de evolução, fase oral, anal e genital, de onde ele desenvolveu os traços de caráter, o Reich, quando desenvolveu o traço de caráter, ele falou assim, o mais importante é o como, aí ele começou a focar o indivíduo, a construção do corpo, o funcionamento do corpo, e ver como o corpo trazia uma série de informações, então ele agregou o corpo à psicanálise, além de outros recursos que ele trouxe lá, que enriqueceu demais o trabalho da psicanálise, apesar de ele não ter sido muito reconhecido pelo que ele fez, mas ele foi fundamental até para a própria psicanálise avançar, tá, aí o Reich, olhando para essas dinâmicas, ele começou a analisar essas situações, e aí o que aconteceu? Ele falava assim, se você entende como a pessoa se expressa, você vai entender que mecanismos de defesa esse indivíduo está usando, e se você tem noção das fases de evolução da criança, então essa evolução psicomotora, e aí você pode pôr um monte de termos aqui, conforme vai evoluindo a criança, ela vai tendo recursos diferentes para lidar com situações de estresse, a situação do trauma, então dependendo de como a pessoa lida com o trauma, você entende e você sabe em que fase da vida dessa criança ocorreu o trauma, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, imagina assim, tem um bebê, vou colocar, um embrião feto, tem um feto que está com fome dentro da barriga da mãe, tem um bebê de um mês que está com fome no berço, tem uma criança de três anos que está com fome, e tem um menino de cinco anos com fome, por exemplo, não é diferente? Tipo assim, cada um tem recurso, então, por exemplo, se você pega um menino de cinco anos, se ele tem fome, se bobear, ele vai até a cozinha, ele abre a geladeira, ele pega as coisas, ele sabe, ele está aí, sabe conseguir fazer isso, ele sabe pegar essas coisas, se você pega uma criança, sei lá, de dois, três anos, muitas vezes está com fome, mas não consegue pegar as coisas e fazer, mas de repente posso falar, estou com fome, mãe, estou com fome, pai, vou, estou com fome, pode ser? Então, ele consegue se expressar, não tem tanta autonomia, mas já consegue expressar, você pega uma criança de um mês que está com fome, ela não vai andar, ela não vai sair do berço, ela não vai poder falar, mãe, estou com fome, o que ela vai fazer? Ela chora, chora para ver se alguém vê a necessidade dela. Bom, e se tiver um embrião, um feto lá dentro da barriga da mãe, como é que ele faz? Ele não vai buscar comida, ele não chora, ele não sabe falar, ele vai fazer o quê? Interessante, a hora que ele passa pelo trauma, o que ele tem que fazer? E aí você observa que dependendo de cada dinâmica e cada fase, tem recursos. Então, por exemplo, um bebê que está dentro do útero, o recurso dele é em cima da situação traumática, ele desconecta do trauma, ele desconecta do trauma para não sentir o mal-estar, o desconforto, a dor. Então, quando tem um trauma, a tendência dele é desconectar. Ele vê uma dificuldade de contato, de contato para ele, incomoda, então ele foge para o mundo dele, mais do que o mundo dele, ele foge para fora, como assim, eu estou fora daqui. Então, essas pessoas, quando tem essa característica, parece que se isolam, não querem saber de contato, esse olhar vago que não faz contato, contato, se você entende que esse tipo de recurso é o recurso que aquele ser tem dentro do útero, você já tem noção de onde foi a dinâmica traumática e de onde ele está trazendo essa defesa. Agora, se de repente ele está lá com trauma, ele começa a choramingar, se fazer de vítima, ninguém vem cuidar de mim, ninguém olha para a minha necessidade, isso é a fase oral, é o bebê no berço esperando que alguém venha cuidar dele. Então, ele está lá sempre se queixando, choramingando e chorando, porque ele não tem recursos de fazer, tipo, ué, por que você não faz? Não, porque alguém tem que vir olhar para mim e fazer para mim, eu estou chorando. Entende? Esses são recursos. Aí, quando você, recursos que essa criança pegou de onde? Essa criança pegou da fase oral, lá no início, quando é bebezinho. dentro dele, o que ele precisa fazer é chamar a atenção para a necessidade dele para que alguém preencha a necessidade dele. Aí, ele fala, mas gente, você é adulto agora, por que você não faz as coisas? Não, para ele, não faz sentido, alguém olhou para mim, eu estou abandonado, ninguém olha para as minhas necessidades, ninguém... Ué, você começou a escutar esse tipo de conversa, esse tipo de dinâmica, você já sabe que o indivíduo está onde? na fase oral. Então, por isso que a análise do caráter, quando você consegue entender a análise do caráter, você vai ver o jeito da pessoa sentir, pensar e agir, como ela lida com as situações traumáticas, qual é a característica que essa pessoa tem diante dos estímulos aqui fora, você vai ver cada traço de caráter tem problemas, mas também tem recursos, recursos, por exemplo, eu estava falando do esquizóide, o esquizóide, com essa característica de ficar para dentro dele, ficar aqui, ele tem um mundo interno, uma criatividade que ele vive num mundo à parte, esse mundo que ele vive é extremamente rico, então, por exemplo, alguém para bolar, sabe aqueles roteiros de maluco que o pessoal escreve nas Netflix, você fala, não é possível, o cara fumou um antes de fazer um negócio desse, de onde tirou tanta coisa? Que criatividade, tudo recurso esquizóide, aquele indivíduo tem um recurso esquizóide que ele consegue dentro do mundo dele bolar umas coisas, você fala, não é possível, como é que alguém pensa, como é que alguém monta um negócio desse? Quem tem uma dinâmica esquizóide tem essa característica de criatividade, do mesmo jeito que o outro que fica lá, o oral, ele tem uma capacidade de comunicação, porque é importante para ele que as pessoas entendam eles, então, ele tem uma facilidade de comunicação, facilidade com línguas, ele vai ter, porque ele precisa que o outro entenda, mas é a motivação, só que isso dá um recurso enorme para ele, e assim por diante com todos os outros traços de caráter, quase como uma necessidade de uma reverência, uma gratidão a Reich dentro da história de vida dele, que foi uma história muito difícil, até que ele acabou, ele acabou, ele morreu na prisão aqui nos Estados Unidos, aqui onde eu estou, teoricamente, por causa da câmera de orgulho, mas existem outras coisas que ele estava mexendo lá, que de repente era interessante até para a parte militar, e umas coisas meio loucas, e tem um monte de versões, não sei se você lê em do Urbano, o que que é, mas Reich deixou um legado impressionante durante a vida dele, o Reich, por exemplo, na época lá, antes até de começar o desenvolvimento da análise do caráter, ele estava lidando muito com o quê? Com a parte sistêmica, ele na parte sistêmica ele queria ver a parte de educação, levar esse trabalho da psicanálise para a população em geral, não para o indivíduo, e aí quando ele teve uma dinâmica que assim, ele queria mexer muito nessa dinâmica sistêmica, e aí até o Freud achou muito legal, mas deu um aviso para ele, assim, cuidado que você vai mexendo em vespeiro, o que é vespeiro? Quando ele ia começar a mexer com a família, o Freud alertou você vai mexer em vespeiro, não sei o que vai acontecer, mas ele falou, o Reich também não sabia, mas o Freud alertou você vai mexer em vespeiro, isso aí, você vai, vamos ver o que vai acontecer, mas quando ele começou a mexer o quê? Com família, o que é isso aqui? Família, educação, futuro dos jovens, preparação das crianças para a vida, o que ele estava fazendo? Sinceramente, a mesma coisa que eu também estou fazendo e colocando um foco, que é ver família começar a ajudar essas crianças a terem um futuro melhor, então ele estava vendo uma coisa de profilaxia, mexendo as raízes do problema e assim por diante. Então quando você vê a dinâmica de Reich, quando vê, cada vez que eu estudo o Reich, eu fico ainda com uma admiração muito maior por tudo aquilo que ele trouxe. Então, resolvi fazer essa homenagem ao Reich dentro da história dele, sofreu muito, passou por um monte de situações difíceis, ele trabalhava demais com a realidade pé no chão e quando ele colocava a realidade o pessoal assustava. Mesmo quando ele trouxe, por exemplo, análise do caráter, o pessoal ficou meio assustado, porque assim, então, peraí, então você através da análise do caráter você descobre os nossos traumas e vê o que está acontecendo? Até a própria psicanálise fez assim com ele, porque o povo também queria, aí é uma análise minha, também queria se esconder, como assim? Eu me escondo através das minhas palavras, como é que você vai descobrir essas coisas todas? E ele viveu sempre na realidade, a realidade dele, veja, a base que ele teve, ele podia até ser um suicida, podia ser um ser meio estranho, porque a mãe dele suicidou, maltrato da mãe pelo pai, essa infidelidade da mãe, imagina o caos, que era esse pai que era super autoritário e fazia um monte de coisas, ele sendo excluído do sistema, basicamente, tipo assim, vai embora, vai estudar em outro lugar, senão vai ficar mais aqui, aí vê essa dinâmica da mãe, mãe com três tentativas de suicídio, logo no meio de tudo isso, com 17 anos, 17, ele está lá sem mãe, sem pai, tentando segurar a propriedade, mas também não dá, porque aí tem a guerra, e aí eles perdem tudo, ele vai para a guerra, então, olha só essa, a forma como ele teve essas primeiras experiências, experiências de vida, tinha tudo para virar um ser cheio de problemas, reclamar da vida, o que ele fez? Em cima de todas essas experiências, ele se tornou esse ser maravilhoso, trazendo um monte de dinâmicas, talvez tenha sido a grande motivação da vida dele, esse monte de traumas que ele passou. Doutor Fernando, existe algo que podemos passar, passar as mãezinhas para desenvolver todo esse já agir, sentir e pensar, interessante, porque aí fica assim, quando eu falo isso, sabe o que acontece? A maioria acha que eu estou fazendo crítica às mães, eu não estou falando crítica nem nenhuma, eu estou falando como funciona, eu estou falando da grande importância da mãe, e aí o que precisa, basicamente, quanto mais saudável ela for, melhor para o filho, e eu sei que todas as mães fazem o melhor que podem, eu não estou fazendo crítica, nenhuma, é interessante, quando coloca a realidade, frequentemente, quando você coloca alguma dinâmica em realidade, você começa a receber crítica de todo lado, e fala, não, você está criticando, eu não estou criticando, eu só estou falando algo que é simples e natural, mas cada um interpreta do jeito que quer, então eu estou falando mãe, a mãe, é a primeira conexão que esse indivíduo tem com o mundo lá fora, primeiro o mundo interno da mãe, depois o mundo externo aqui, alimentando, passando energia, a mãe tem muito a ver com essa dinâmica energética, emocional, muito a ver com isso, agora, se a mãe for mais saudável, o filho também tem uma chance bem melhor de ser mais saudável, não é só isso, bom, então o que precisa fazer, não é o que podemos passar, é que todos os seres humanos precisam aprender a se tornarem cada vez mais saudáveis, mas não existe um ser humano que é o saudável, existe assim, a cada momento, eu me torno mais saudável, se olhar para mim lá atrás, por exemplo, como pai, é claro que eu fiz um monte de bobagem lá, mas de novo, tudo que eu fiz lá, eu sempre fiz o meu melhor, e o meu melhor naquela época era achar que era aquilo, aquilo é o mais saudável, só que não era, hoje eu olho, eu falo, nossa senhora, quanta bobagem eu fiz, e acreditava que era o mais saudável, ah, então eu tenho que fazer o que, eu tenho que me matar, me arrebentar, eu fiz o meu melhor, se eu fosse pai hoje, hoje, eu seria um pai completamente diferente do que eu fui lá atrás, só que hoje, a experiência, a sabedoria que eu tenho, veio com o que? Com tudo que eu aprendi de ruim lá atrás, faz parte da vida, e sabe o que é muito importante para mim como pai hoje? Oferecer para os filhos, essa dinâmica de poder ficar melhor a cada momento, então não é só o que recebeu lá atrás, e sim observar que hoje é possível ser melhor a cada fase, isso é uma evolução contínua, isso é uma tarefa importante dos pais mais velhos também, por exemplo, então faz parte de tudo isso, agora, quanto mais, por exemplo, por isso uma das coisas que eu tenho, André, que é assim, e até o Reich também, o Reich queria levar isso aí para a educação, adivinha, ele mesmo falava que ele era um educador, engraçado, porque ele queria levar a profilaxia, ah, se desse para levar tudo isso aí, ele criou lá as clínicas de higiene sexual, um monte de coisa que ele foi criando com adolescentes, um monte de coisa, para mostrar, para fazer de tudo, para as pessoas terem uma vida mais saudável, mas como o próprio Freud falou, toma cuidado, que você vai mexer no vespeiro, que chama família, a hora que você mexe em família, o que eu recebo de crítica, o que eu recebo de ataques, porque interpreto o que eu falo do jeito que quiser, eu falo, gente, eu estou falando uma realidade, é só isso, é importante a mãe nessa fase, se a mãe estiver equilibrada, é legal, eu sempre falo, quem deveria casar, quem deveria ter filhos, quem deveria cuidar de filhos, uma criança ou um adulto, um adulto, então, precisa fazer isso, agora, essas mães que não estão fazendo isso, então elas são as culpadas, não, elas são frutos de toda uma história de vida, de dinâmicas que vieram da família de origem, e se conseguiram gerar filhos, melhor do que não gerar, por exemplo, sei lá, agora, como podem melhorar a cada momento, então, o que fazer, é fazer para todo mundo, por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui agora, não só esse aqui, mas todos os vídeos que eu vou colocando, está aí, está tudo gratuito, para que serve isso? Uma das grandes funções desses vídeos, é alertar as pessoas, para a possibilidade, de ver, que tem um monte de problemas inconscientes, que pode existir, um caminho mais saudável, isso aqui faz parte, de uma missão, que eu tenho de vida também, é passar conhecimento, passar conhecimento, passar conhecimento, tem aquelas pessoas, que querem conhecimento mais profundo, vem fazer curso comigo, mas eu coloco um monte, aproveitando a tecnologia hoje, colocar um monte de conhecimentos aí, e aí fica assim, na época dos meus pais, dos meus avós, eles não tinham a facilidade tão grande de acesso à informação, de saber o que é saudável, o que eles tinham, era aquilo lá, o que eles aprenderam, viviam naquele mundo, hoje, com essa facilidade enorme que nós temos, com essa possibilidade enorme de transmissão de informações, isso aqui pode acontecer, e isso é o que nós estamos fazendo aqui, então, promovendo aqui, para que você escuta, para que você leve mais para frente, para você levar para a sua vida, para a sua família, doutor, sou muito sua fã, queria colocar num potinho, trazer para casa, mas sabe que, isso é interessante, sabe um monte de gente fala assim, Fernando, eu queria levar você para a minha casa, onde eu vou, porque assim, nossa, e não leva, por exemplo, eu estou aqui, eu não estou aí na sua casa, vendo aqui, quando o pessoal adquire os cursos, pega os vídeos que tem lá no YouTube, o que está fazendo? Levando para casa, e é interessante, eu sei que não sou eu, ninguém está me levando nada, está levando é o conhecimento, não sou eu, eu sou só portador do conhecimento, então, não é o Fernando, é o portador do conhecimento, a hora que você adquire esse conhecimento, faz conhecimento, veio do Fernando, veio, veio de mim, como eu estou falando, eu estou fazendo isso aqui, o que? Fazendo uma reverência à Rache, à Rache, que hoje eu fiquei até emocionado, com ver a reação da pessoa, ela carrega essa depressão, ruim desse jeito, precisava de medicação, há 20 anos, só que ela tem isso aí, há muito mais, muito mais, então, todas essas dinâmicas, por que não tem possibilidade, aí eles saíram, mas por que os médicos não conseguem trabalhar desse jeito, eles não sabem, eu também não sabia, quando eu me formei, não me ensinaram nada disso, então, o que acontece, aquela história, a sabedoria precisa avançar, graças à tecnologia, avança, então, que avance, você pega essa sabedoria, então, tem gente que quiser me levar para casa, está cheia de cursos também, que pode levar, tem os vídeos, mas que bom, obrigado, Nayara, quanto mais vejo seu conhecimento, mais admiro, contudo, fico triste, me parece quase impossível saber tanto, estou sentindo muita falta da teoria, isso me gera angústia, por não saber o que estudar e pesquisar, então, vamos lá, Nayara, você pôs um tema muito interessante, sabe, uma coisa que eu falo muito, e é o que está acontecendo com você, estou achando ótimo, que é assim, não você ficar roendo a unha, e ficar na ansiedade, conhecimento não é para fechar, conhecimento é para abrir, o meu grande objetivo, não é a pessoa, já entendi tudo, fechou e resolveu, não, o meu objetivo é, o mundo é muito maior do que você imagina, o mundo é muito maior do que você imagina, guarde bem nisso, então, assim, estudar não é fechar, e o que você está fazendo, e o meu foco é sempre abrir para ter muito mais coisas, sabe, o mundo é muito maior, mas muito maior, e as pessoas adoram fazer assim, ficarem donas do conhecimento, achar que já sabe tudo, eu não, eu simplesmente faço assim, abre, porque é assim que eu funciono, e aí, essa mesma, não é bem ansiedade, mas essa sede de saber, sede do saber, eu compartilho com você, eu também tenho isso, e espero nunca perder isso, então, assim, quando eu olho para isso, pelo menos que você está falando aqui, eu acabei de falar de Reich, eu olho para Reich, para Grodeck, eu olho para o Hellinger, eu falo assim, e admiro demais, como é que eles chegaram nesse nível, e aí, o que eu faço é, seguir o caminho, e espero seguir, 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 chegar no nível deles, e se possível, ir além deles, não porque eu me sinto melhor a eles, é porque eles já abriram um caminho, então, eles facilitaram o caminho, para quem vem atrás, como eu também, o meu objetivo é facilitar o caminho, de quem vem atrás de mim, então, vai, facilita, então, assim, aí você, aquilo que você já aproveita aqui, ótimo, você não precisa passar pelo que eu passei, como, por exemplo, o Reich teve que passar por tantas situações, o Freud, o Hellinger, o Grodeck, eles passaram por um monte de situações, para abrir o caminho, sabe, abriram a estrada, no meio da floresta, sei lá, abriram, e agora, quem vem atrás, a estrada já está aberta, aí cabe fazer o que? Abrir caminhos mais para frente, que é o que eu estou fazendo, quando eu vou integrando, essas dinâmicas, quando eu começo a colocar, visões diferentes, do que eles colocaram, e eu não estou sendo infiel, coisa nenhuma, por exemplo, o pessoal, às vezes, fala assim, não, Fernando, mas o Freud não falava isso, o Freud não falava isso, há mais de 100 anos atrás, imagina o Freud, hoje, inteligente que ele era, um cara, uma sabedoria absurda, se hoje, com os conhecimentos que existem hoje, imagina o que era ser neurologista, há mais de 100 anos atrás, tem cabimento, o que ele tinha lá de recurso, e hoje, com estudos de neurociência, com tomografia, ressonância, ressonância dinâmica, e tudo, gente, se ele estivesse vivo hoje, você acha que ele estava falando a mesma coisa que ele falava lá atrás? E tem gente que fica assim, não, se o Freud falou, é aquilo, tem que ser aquilo, gente, eu estou fiel, eu estou fiel, a dinâmica de Freud, a sabedoria de Freud, ele mesmo, ele ia avançando na sabedoria dele, o que ele falava no início, depois ele falava diferente, depois falava diferente, o que ele está fazendo? Filosofia Kaizen, está ficando cada vez melhor, imagina Freud vivo hoje, você acha que ele ia fazer o que ele fazia lá atrás, e tem gente que acha que é assim, ah, não, se ele falou, eu tenho que seguir exatamente aquilo, estou seguindo o passado, o que eu sigo é a dinâmica de evolução de Freud, de Reich, de Grodeck, de todo mundo, outro dia eu vi num vídeo, achei interessante isso, me lembrou, que é a mesma dinâmica que eu vi num livro do Malba Tahan, que era uma, o Malba Tahan colocava um monte de coisa de matemática lá, desafios, umas coisas interessantes, e aí fica assim, o pessoal fica assim, Fernando, como é que dá para baixar um download, do que você não tem como baixar download, e se te baixasse também, não ia adiantar muita coisa, porque para chegar aqui, eu tive que passar por um monte de dinâmicas, para dar valor a tudo isso, e você também vai ter que passar por isso, e aí tem uma dinâmica que é assim, imagina a seguinte situação, você pode ganhar 3 milhões de dólares hoje, e você pode ganhar um centavo, que vai se multiplicando a cada dia, então um vira dois, e dois vira quatro, quatro vira oito, e assim por diante, mais que um centavo, por um mês, qual das opções você escolhe? Ganhar 3 milhões, ou ganhar um centavo, que depois multiplica por dois, depois multiplica por dois, e assim vai, a maioria quer os 3 milhões, que é assim, ah, eu quero já pegar os 3 milhões de uma vez, ok, se você pegar um centavo, um centavo, e no dia seguinte você tem dois, no outro dia você multiplica em quatro, e assim vai, se você fizer isso, veja, mas começou com um centavo, é humildade, caminho, investimento, estudando, aprendendo, fazendo, depois de um mês, você tem 10 milhões, tem mais de 10 milhões até, aí fica, eu estou colocando aqui, é exatamente isso, não precisa ficar, ah, eu quero os 3 milhões, não, comece com o seu centavo, comece a estudar, você já está fazendo algo, você tem uma sede de mais teoria, de mais prática, de mais conhecimento, uma coisa fundamental chama experiência, 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 lá atrás eu estudava demais, mas eu não tinha muita experiência, hoje uma coisa que ajuda demais é experiência, por quê? Porque eu já atendi tanta gente, eu já vi tantas dinâmicas, isso aí, no livro eles contam, mas a hora que você passa pela vivência, é completamente diferente, então faz parte da evolução do aprendiz, de passar por tudo isso, então, quanto mais, por isso assim, você está fazendo o que? Você está multiplicando os seus centavos, você está de olho lá nos milhões, mas eu vou falar assim, continua multiplicando os seus centavos, e quando você perceber, você vai estar num nível maior do que o meu, por quê? Porque eu estou favorecendo o máximo possível, para as pessoas aprenderem aquilo que eu já sei, não precisa dar muita volta, vai por aqui que você chega, agora, daqui para frente, onde eu não consegui chegar, é o caminho que esses vêm, vão chegar e vão achar novos desafios, vão achar novos recursos, porque lá na frente vão ter conhecimentos, de repente, melhores do que tem hoje, é a mesma coisa, então, continue com isso, mas não precisa ficar na ansiedade, nem queira chegar, se não você fica na ansiedade, eu estou querendo olhar o futuro, para onde eu vou, quando você está no presente, você conquista aqui, você multiplica os centavos, passo a passo, quando você perceber, você está num lugar, melhor ainda do que você estava antes, e nem percebeu, e essa é a melhor forma de fazer evolução, então, que bom que você está sentindo falta de teoria, falta de prática que você não colocou, que bom que você está com isso, você tem o quê? uma motivação, motivação, aí quando você fala assim, eu não sei o que estudar e pesquisar, dependendo de onde você está, deixa eu ver uma coisa aqui, você falou aqui, deixa eu ver se está fazendo o quê? curso da constelação, ok, o que você pode fazer? Pesquisar, por exemplo, vários outros estilos de constelação, quer ver uma dinâmica? Por exemplo, por que é feito o congresso? Por que nós lá no Consciência Sistêmica montamos o congresso? O meu objetivo principal do congresso é exatamente mostrar vários caminhos, várias dinâmicas, várias ciências que existem, agregadas à constelação, porque eu fiz isso, eu também olhei aquilo, falei, gente, só tem isso, por exemplo, quando eu comecei a estudar a constelação, sabe quantos livros tinham de constelação? Se não me engano, basicamente, tinha um ou dois, e olhe lá, e olhe lá, olhe lá, hoje em dia, por exemplo, você quer estudar a constelação? Só de livros do Hellinger, tem um monte, tem mais de dez, e eu quando comecei, tinha o quê? Um livro ou dois, talvez, não lembro se eu já tinha o segundo, então imagina, não tinha, aí quem recurso tem? Não tem, quem tem de constelação? Tem os professores, tem o Hellinger, tinha lá o Gunther, o Schneider, as de Grinda, que a gente tinha um acesso maior, aí depois começou a aparecer um monte de gente, hoje em dia, o difícil é saber aonde você vai pesquisar, naquela época não tinha o que pesquisar, não existia, e aí fica, então hoje tem, então você quer saber mais de constelação? Por exemplo, se você vai no congresso de constelação, no congresso a gente traz o quê? Pessoas que trabalham com constelação em várias áreas, nós trazemos também pessoas que não são especificamente de constelação, mas fazem trabalhos que agregam muito ao trabalho de constelação, como eu levei para constelação a leitura corporal, a psicoterapia corporal neohaistiana, eu levei para constelação a psicosomática do Grodek, então eu levei para constelação conhecimentos da medicina, de doença, então o que eu fiz? Eu comecei a integrar e criar um produto novo, e assim, é fecundar e criar um produto novo, pega isso aqui, e aqui mistura, cria um produto novo, e assim a coisa vai avançando, então, isso que seja uma grande motivação, mas não é um desespero, isso é uma ansiedade, estou falando, hoje o que tem de recurso, na minha época, estou falando, quando eu comecei, e não faz tanto tempo assim, a constelação no Brasil, começou com cursos sérios, foi o quê? Foi ali, dois mil, um pouco antes, 98, 97, por aí, nessa fase, se você olhar, não faz tanto tempo assim, e olha só o que evoluiu de lá para cá, quantas coisas apareceram, e quantas estão aparecendo, a questão é que quando você vai pesquisar, vai ter tanta coisa para você pesquisar, e tanto material para pesquisar, que você vai continuar na ansiedade, e falar, nossa, mas eu preciso estudar tudo isso, você não vai precisar estudar tudo isso, que é impossível você estudar, e agora tem uma quantidade enorme de informações, e aí quando tem uma quantidade enorme de informações, você tem que ter um rumo para escolher quais as informações você vai pegar, senão você fica com ansiedade querendo pegar tudo, você não vai conseguir pegar tudo, então tem ansiedade e não tenho, e tem ansiedade e tem um monte, dá na mesma, a questão precisa ter um roteiro, precisa ter um objetivo, para onde eu vou caminhar, e aí você vai escolher para onde se aprofunda, se você vai, por exemplo, no congresso, no congresso você vai conhecer um monte de dinâmicas, você vai, nossa, olha, dá para mexer na justiça, dá para mexer na medicina, dá para mexer na psicoterapia, olha, dá para agregar esse conceito de leitura corporal, com as constelações, dá, dá para fazer isso, dá para fazer, dá, 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 aí no congresso, ano que vem, eu vou colocar mais coisas, pessoas diferentes, com outras dinâmicas, e aí, no congresso, você vê vários caminhos, e aí você pode escolher alguns caminhos e seguir, pronto, entendeu? Então, cuidado, não é a questão da ansiedade, de não saber o que estudar, o que, a questão é você trabalhar a ansiedade, ansiedade é um problema, ansiedade é um problema, você fica com a motivação, não com a ansiedade, ansiedade vai fazer você se destruir, porque você quer chegar rápido em algum lugar, e não vai conseguir, começa a trabalhar no presente, e passo a passo, ok? Por exemplo, achou interessante isso aqui? Comece a estudar a análise do caráter, que vai agregar com a parte da constelação, ah, não tem teoria? Livros, hoje em dia, tem um monte, tá cheio de teoria, tem a teoria que eu consigo passar pelos cursos, e sempre o objetivo é avançar, quer saber mais teoria? Onde tem muita teoria, mas muita teoria, que é uma fonte de conhecimento absurdo, um curso de consciência sistêmica, lá, gente, eu não sei, tem aula lá, eu não sei como é que eu gravei aquele curso, sinceramente, eu não sei, eu não gravaria de novo hoje aquele curso, se você tem ideia, tem conhecimento lá, que não acaba mais, a maioria do pessoal, sinceramente, a maioria do pessoal que assiste o curso, não consegue chegar até o fim, é impressionante, não consegue por uma série de coisas, porque às vezes quando começa a mexer, o curso não é terapia, mas é extremamente terapeuta, a pessoa começa a ver, vai começando a mexer nos problemas dela, e ela vai fazendo meio assim, eu sei quem consegue fazer o curso inteiro, e quem não consegue, hoje em dia, com a tecnologia eu sei, e é interessante, o material está lá, como tem pessoas que fazem o curso do consciência sistêmica, tanto presencial, ou mesmo online, e depois começa a estudar tudo de novo, o mesmo curso, só que ele nunca é o mesmo curso, porque quem está estudando, já não é mais o mesmo, e aí tem gente que fala assim, nossa, Fernando, eu fiz o curso inteirinho do consciência sistêmica, depois eu voltei, e aí fala, mas não é possível que eu não via um monte de coisas, exato, e se voltar de novo, vai ver um monte de coisas, olha, você quer material para você estudar e pesquisar, vai assistir o curso do consciência sistêmica, se possível, assiste o online, que tem conteúdo impressionante, e tem um curso presencial, que aí tem técnicas, que você vai vivenciar, então o outro tem muito conteúdo teórico, tem muito, então quer, faz o consciência sistêmica, você vai ver só, quero ver você conseguir assistir tudo, aliás, tem uma coisa que eu quero até colocar, que é assim, nossa, eu já estou aqui falando, nossa, faz mais de uma hora que eu estou falando aqui, então assim, tenho programado uns 45 minutos, já estou aqui uma hora e 25, vamos lá, tem uma coisa que a gente utiliza muito, em termos de constelação, tem um professor meu, se eu não me engano, foi o Schneider, o Schneider, eu vi o Schneider de novo, matei a saudade dele, lá no Congresso Internacional de Lisboa, foi lá em outubro, se eu não me engano, aí foi gostoso, estava ele, a Ziglinda, aí, o, mas eu ia falar uma coisa assim, uma coisa que foi falada assim, qual o melhor momento para o indivíduo fazer a constelação, e aí tem um momento que é importante, então a dinâmica é assim, imagina que tem uma cerca de arame farpado de 10 metros, uma cerca de arame farpado de 10 metros, de um lado tem um cachorro, do outro lado tem a carne, e aí, qual o melhor momento para fazer a constelação, ou qualquer tipo de trabalho, é assim, se o cachorro não tem fome, vai aqui a cerca, faz enquanto o cachorro está aqui, se o cachorro não tem fome, ele olha para a carne, e não se movimenta, não tem fome, não tem motivação nenhuma de buscar aquilo lá, se ele está desesperado de fome, ele tenta atravessar a cerca, e se arrebenta, porque está no desespero, a carne está lá, precisa pegar a carne, se ele está com fome, ele olha, a cerca está aqui, ele está com fome, ele vai, contorna a cerca, e come a carne, sem se machucar, deu para entender? É basicamente isso, essa é a dinâmica melhor, de fazer, não só o estudo, mas também fazer o atendimento, tá? Como você vê o caso, onde um casal fez inseminação artificial, duas vezes, e não deu certo, já viu um monte desses casos aqui, mas até mais de duas, muito mais, depois de seis meses, ela engravidou, isso, e não conseguem decidir o nome da criança, no último mês, a pressão está alta, e teve diabetes, bom, não é à toa que tinha uma infertilidade acontecendo, então, quando você vê uma dinâmica dessa, você vê, ah, o desejo é tão grande do filho, que aí estão se arrebentando pela cerca, e aí fica, tem algum problema dentro dessa dinâmica da família, você vê, o filho está lá, não é no momento agora de comemorar, não, aí a pressão está alta, tem diabetes, tem um monte de problemas, por quê? Porque ao mesmo tempo, tem um desejo enorme pela gravidez, também tem conflito enorme em relação à gravidez, não é à toa que tinha a infertilidade, e é interessante, porque aí você pode fazer inseminação, inseminação, que se bobear, não consegue, não consegue, eu tive uma cliente, foi uma dinâmica bem interessante, ela estava na época, por volta já dos 39, 40 anos, está casada, e não tinha filhos, até casou tarde e tudo, mas não, quer filhos, e aí toca, os dois lá, fazendo de tudo, para poder engravidar, aí fizeram, tentaram, foram fazer exames, não conseguiam nem achar nada nos exames, que justificasse, que não dava para engravidar, e aí acabaram optando, fazer uma inseminação, para ver, vão lá, faz, com o óbvio de espermatozoide deles, ok? E tenta, bom, aí fizeram, fizeram, acho que umas três vezes, foram, acho que 12, 16 embriões, ela ainda tinha óvulo, que estava viável, porque às vezes, dependendo da fase, já nem óvulo viável, que não está lá, aí fizeram, tiveram, tiveram um monte de filhos, mas nenhum vingou, cada embrião que é esse, é um filho, né? e aí, o problema que estava acontecendo com ela, era a relação dela com a maternagem, que no fundo é a relação com a mãe, ela se tornar mãe, era complicado, por quê? Porque o modelo de mãe interno que ela tinha, era completamente diferente, doentio, vou colocar assim, não é diferente, doentio, e eu falava, você precisa trabalhar essa mãe dentro de você, você precisa ter uma mãe saudável, e aí a relação com a mãe, era uma coisa complicadíssima, complicadíssima, aí fica assim, a questão é, não é ter filho, é se tornar mãe, e aí quando chega no momento, aí começam os conflitos que vão acontecer, e vê, essa criança não tem uma identidade, é interessante, não tem um nome, qual é o problema de dar nome para a criança? E também fica assim, ah, vamos pôr o nome do avô, da avó, vamos fazer, pelo amor de Deus, põe um nome diferente, essa criança merece ter uma identidade, mas aí tem um perfeccionismo, tem o que é certo, o que é errado, tem um monte de conflitos, não é à toa que a pressão está alta, essa diabetes, tudo o que está acontecendo aqui, e, deixa eu ver, já nasceu, acho que não, né, depois de seis meses, aí veio, ah, e essa que eu falei, teve um monte que aconteceu, teve um momento que ela conseguiu entender o que é essa relação com a mãe, com a maternagem, a relação com a maternagem é uma coisa, a relação com a mãe com problemas é outra, então, assim, é ter uma mãe saudável dentro dela, quando ela conseguiu fazer isso, com 41 anos, ela engravidou sozinha, ela não, sozinha não, com o marido, mas teve uma gravidez natural, depois de um monte de inseminações, só que aí, sinceramente, ela já estava pronta para ser mãe, por quê? Porque ela tinha resolvido uma relação doentia que ela teve com a mãe dela, e aí ela pôde fazer uma relação saudável com a maternagem e o feminino, então, querer ser mãe ou pai é uma coisa, agora, estar pronto para fazer isso, os obstáculos estão lá, e aí, o que vai acontecer é isso aqui, então, provavelmente, se ela está assim, com diabetes gestacional, pressão alta, tem uma chance de ter eclampsia também, ou pré-eclampsia, isso vai dar um problema, agora fica assim, qual é o grande problema? Estão desesperado atrás de uma coisa, lembra do cachorro? Sem ver, é só uma criança, sério? Não, é uma criança que vem, agora, alguém vai olhar para essa criança? Sinceramente, não, está todo mundo aí, alucinado, com essa gravidez, com um filho, mas olhar para essa criança, essa criança precisa do quê? De um pai, uma mãe, que acolhem, cuidem, pronto, de uma forma comum, não é uma idealização, aí, de repente, tem perfeccionismo, tem idealização, tem narcisismo, tem conflitos, tem medo, tem raiva, sentimentos ambivalentes, é um monte de coisa aqui, que precisa ser trabalhado, aliás, deveria ter sido trabalhado antes, o que significa reumatismo infeccioso no sangue, em uma criança de sete anos, a mãe desse garoto teve um aborto espontâneo antes dele, e outros abortos, e outros abortos provocados, só eu sei, bom, então, você já está dando uma dica fundamental, né, hoje, se esse garoto já é um adulto, está curado, não sei o que você chama de curado, esse aqui é o problema, que tipo de cura, cura física, cura emocional, cura mental, não sei, não sei o que é curado, o corpo dele tem muitos caroços, caroços, mas não tem dor nenhuma, qual é a relação disso pela linguagem do corpo? Bom, você pode ver pela linguagem do corpo, linguagem da doença, e pela linguagem sistêmica, visão sistêmica, dá para ver muitas coisas aqui, algo importantíssimo, está cheio de crianças excluídas do sistema, por exemplo, às vezes, cada caroço desse, pode representar um dos abortos que estão lá para trás, pode ser, tem algumas coisas, e se essa mãe teve esse monte de abortos, pode procurar na origem dessa mãe, que tem problemas com maternagem, se gober até mais abortos lá atrás, e aí o que acontece, é uma coisa simples, que os filhos, os mais jovens do sistema, geralmente mostram os problemas que o sistema carrega, só que mostra como? Trazendo um monte de problemas, então, eu vou falar assim, reumatismo infeccioso, o reumatismo é um campo enorme, quando eu falo, reumatismo parece que é uma doença só, não, reumatismo é um monte de doenças, mas o reumatismo em si, pode falar assim, infeccioso, infeccioso o que é? Tem uma bactéria, alguma coisa que entrou no meu organismo, tem alguma coisa que me invadiu, então significa o que? O meu sistema imunológico não está podendo falar? Não. E aí essa coisa me invade. E quando vem uma infecção, por exemplo, e aí começa a afetar as articulações, a articulação tem a ver com relacionamentos, o primeiro grande relacionamento é com a mãe, então você está vendo aqui, que a relação com a maternagem está complicada, um monte de abortos, mesmo que tivesse só o espontâneo, mas a questão é, fez o luto adequado para esse aborto ou não? Aí essa mãe quando olha para essa criança, está vendo só a criança, ou vê todas as crianças que vieram antes deles e está misturada em tudo isso. E quando ela olha para essa criança, ela está olhando com um olhar de uma mãe natural, comum, saudável, ou uma mãe que vem com uma maternagem doentia, que vem da mãe dela, da avó e assim por diante, e ela está carregando esse tipo de problema. E aí esse filho vai entrar nessas dinâmicas. E aí quando você fala assim, ah, hoje esse garoto já é um adulto, ele está curado, a questão é, e o que é curado? Porque muitas vezes assim, o problema muitas vezes está na sombra, na máscara, não tem mais nada, mas tudo aquilo está guardado, como também essa mãe em algum momento passou por um monte de traumas infantis, aparentemente sumiu, aparentemente sumiu, que agora não tem mais nada. Mas quando você vai pesquisar, está escondido dentro dela, está na sombra. E aí tem uma frase do Jung, que eu uso muito, porque eu usei tanto essa frase, que até estou segurando um pouco para não falar tanto, porque a Carla começou a dizer que essa frase era minha. Eu falei, não é minha não, Carla, essa frase é do Jung. Então aquilo que você não enxerga vai virar um destino. É o que você vai encontrar pela frente, na sua própria vida, ou os seus descendentes vão te mostrar. porque tem a sombra do sistema. Então tem a sombra do indivíduo, a sombra do sistema. Os filhos, quando vêm, eles mostram a sombra do sistema. O que é sombra? Sombra é aquilo que ninguém está vendo. Só que as crianças sacam, percebem e começam a mostrar. Todos os mais novos estão em contato com aquilo que os mais velhos não enxergam, o que existe no sistema. A criança sente. Os adultos, muitas vezes, bloqueiam o sentido. Então eles não sentem, aí não enxergam, não veem nada. Aí quando os mais jovens mostram, falam, mas de onde veio isso? Como isso aqui? Não tem nada a ver com... Como não? É claro que tem. Sempre tem. Então aqui está um grande problema. Então quando você fala linguagem do corpo, estou falando linguagem do corpo, linguagem da doença, e linguagem do sistema. Tem uma sombra aqui, tem... Ah, esse garoto que é um adulto, está curado? Não sei. Ele pode estar com uma casca aqui fora, uma casca aqui fora, que aparentemente está tudo bem. Aparentemente. A questão é, se o problema está dentro dele, lá na frente, quando tiver um gatilho qualquer, que é um fator desencadeante, tem um fator predisponente e desencadeante. No caso dele, está cheio de... Tipo assim, o copo dele está cheio, mas não transbordou. Mas se olhando, está tudo bem. Ah, de repente, pinga uma gotinha lá, transborda. O que é isso? Esse é o gatilho. E aí começa a aparecer. Fator desencadeante. Aí fala, aconteceu isso porque foi aquela gotinha que fez isso, entendeu? Não. Essa gotinha foi a gota d'água que transbordou tudo. A questão é que o copo estava cheio, mas ninguém via. E é por isso que muitas pessoas começam a desenvolver uma série de problemas, de estudos, de doenças, e não sabem o porquê. Esse atendimento que eu fiz hoje, que deu origem a tudo isso aqui, quando eu falo, não, eu fui falar a primeira assim, posiciona a primeira coisa assim, só posicionar pai e mãe, não tinha falado nada de... Não, mas olha, a nossa relação é muito boa, que minha mãe é tudo bem. Ixi, só dela falar um negócio disso, eu descobri, claro, tem um problema sério aqui. Ela não, ó, tipo assim, não olhe para isso, não veja isso. Eu nem pergunto, eu não falei nada, eu só falei, coloca o seu pai e sua mãe. E aí a reação que ela teve quando foi fazer isso, nossa, aí é que denunciou, eu falei, ixi, tem problema aqui, tem problema aqui, tá na cara, né? E por quê? Porque ela tá carregando o problema, ela pra ver a mãe toda saudável, linda e maravilhosa, ela pegou o problema e trouxe pra ela. Adivinha quem carrega o problema hoje? Ela. Ela. é assim que funciona. E aí, a mesma dinâmica. Por exemplo, se ela não observar o problema, a mãe dela faleceu de câncer de mama. Adivinha se ela também não tá bem propensa a ter também uma câncer de mama, que chama identificação melancólica. A hora que eu carrego os mesmos problemas, a chance de eu desenvolver as mesmas doenças, ou doenças similares, que tem essa como base, é grande. Por quê? Se eu carrego o mesmo problema, eu tenho o mesmo destino. Mas se eu não enxergo, por exemplo, que os meus pais têm problemas, então eu tô carregando o problema deles. Agora, quando eu enxergo e consigo fazer essa dinâmica, isso sim, isso não, e continuar com amor aos pais, mas com distância dos problemas, aí eu tô vendo, o problema existe, deixo no passado. e cabe a mim escolher ou carregar umas coisas saudáveis dos pais, ou então falar que meus pais são lindos e maravilhosos, se eu não enxergo os problemas deles, então os problemas vêm pra mim. É óbvio, e enxergar e também falar, é tudo seu, você não presta, nada disso. Tem que amar os pais e tem que colocar distância dos problemas que eles carregam. Essa é a saída. Não é meus pais, são as coisas mais lindas do mundo, então eles são perfeitos. Então se você não vê o problema neles, o problema vem pra você, porque se tem alguma coisa, o erro é seu, o problema é seu. E também ficar, não, eles são as piores coisas do mundo, aí você não pega nem o amor deles, aí você fica vazio, porque não tem amor, tem. Não tem que ter, é além da cerca, não é nenhum lado, nem outro, nem exagero, nem nada. É saber como cuidar de tudo isso.